...entre NIP e Mousesports, começando aqui o CS, a Mousesports começando do lado pista, enquanto que a NIP vai defender neste início, vai trabalhar do lado CT, vai ter a defesa a ser feita, aqui eu vou ser taxado porque está passando o caminho do gás, está ali a musiquinha de fundo, daqui a pouco os ratões começam a ficar... Enquanto isso, senhoras e senhores, vamos para o jogo, round começando, o Acura aqui avançando pela região do tapete, vai buscando espaço, pouco a pouco a equipe da Maus, tentando aí talvez trazer já o seu primeiro round, trazer já o início interessante, flashback para dentro do bombe, os jogadores caem ali pela região, olha, belíssima entrada, garantem a entrada no bomb site, o Rampus agora dois eliminados para ele, três contra dois, c4 no solo, dois jogadores dentro do bombe, um jogador pela areia, vai esperando, vai trabalhando bastante aqui a equipe... Da NIP para tentando trazer de volta, estou na frente... É, pode ir narrando, pode ir narrando aí sem problema porque eu já reinicio já aqui o... os testes também, porque está caindo tudo aqui... Eu também não vou falar quem ganhou... Tá, está caindo tudo aqui, viu, Amarão? Está caindo tudo aqui, a conexão está instável, viu? Vou até pedir desculpa aí para quem está assistindo aí, para os telespectadores, minha conexão está horrível, horrível, Amarelo! Eu vou tentar segurar aqui para a gente poder se ajustar, eu vou só trocar a tela rapidinho só para ajustar esse timer aqui, meu e do Amarelo, pode continuar a discorrer, Amarelo! Vamos lá, 1x0 o Maus, a Maus fez aqui o primeiro ponto, garante... Opa, aí travou, foi tudo aqui agora também... Travado aqui, tá, viu, Napa? Só para falar, viu? Está travado aqui, está com 1x35, 1x34, 1x33, 1x32, 1x31... Voltamos, né? Mas minha conexão está instável, viu? Está bem instável minha conexão. Parece o cabelo do Napa, está caindo tudo, tá? Olha aí, né? Agora, Napa, o device já pega o Bimas ali, o Vida Louca, Bimas, eliminado. Vem aqui. O trabalho de tentativa de entrada, ao que tudo indica, para o Bombsite da B, pouco a pouco vai chegando o próximo... Segue, Amarelo, estamos de volta. Voltou? Estamos de volta? Acho que voltamos, Amarelo, acho que voltamos. Acho que voltamos. Vamos ver, né? Vamos ver. Tem F5 aí, tem F5 todo mundo. Para que a gente possa trazer a partida de volta para vocês, né? A gente está aqui tentando ajustar. O jogo, 1x1, o round foi finalizado, só para passar para vocês, com mais um HS do device de scout, tá? E a equipe da Nip trouxe o round forçado. Garantiu a vitória no round forçado. A equipe da Maus e Napa aí, olha... Lutando aí para garantir já ser 1x0, né? Jogando de CT, jogando do lado mais forte. Então, uma situação mais interessante por ter vencido. Meu amigo, o Frozen veio, deu uma tijolada ali para cima do primeiro. Faz a passagem. Bimas, mais um para ele. Vem no avanço aqui a equipe da Maus e Napa. Olha quem está defendendo ali. O Ress pegou dois jogadores, se reposicionou na C4, está por ali. Ele sabe que está chegando o time da equipe da Maus. E o Ropes consegue mais uma eliminação. Ress, mais um para ele, Napa. Finaliza o LNG, o round. F, 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 está dropando, Amarão. Está dropando. Está dropando muito. Você vai ter que puxar daí, Elo. Não vai ter jeito aqui não, viu? Até estabilizar não vai ter jeito. Aqui vamos daquele jeito que, né? Que a gente sai. Alô, 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 alô. Acho que agora vai, Amarelo. Acho que agora vai. Alô? Alguém, alguém nos suta? Alô? Som? Alô? 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 Que isso, Amarelo? Tamo de volta. Não, não tamo, não. Não tamo, não, viu, Amarelo? Não tamo, cara. Não tamo de volta, não. Vamos ter que trocar. Caiu de novo? Vamos ter que trocar o host. É. Aqui tá F, viu, Amarelo? Alguma coisa aconteceu. É, então você tem que passar pra mim as paradas. Vamos GG, eu tô colocando. Coloquei na facecam, coloquei... Isso, tá ao vivo, caralho. Tá ao vivo, porra. Não vaza não. Vai, vamos tocando. Vamos tocando que tá segurando. Tá sustentando. Acredito eu que tá sustentando. Tá sustentando. Vamos deixar assim, ó. Alô, 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 alô. Como é que tá aí pra vocês agora, galera? Alô, 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 alô. F5, F5, F5. Estão conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? Salve, salve. Agora voltamos de fato. Beleza. Então, agora sim, vamos pro jogo. Vamos pro jogo. Conseguimos aqui ajustar brevemente. O Napa foi ver o que tá acontecendo lá. Por que que a internet dele tá oscilando tanto, né? Algum problema de conexão. Por aqui, 6x2. A gente vai pro jogo, né? Novamente. Vamos esperar que dê tudo certo com o Napão. Que ele consiga trazer de volta a transmissão. Também voltar aí pra terminar aqui a partida com a gente. Por aqui. Por enquanto. Nip. 5x6 agora. Mouse Sports 2. Vamos pro jogo de fato, galera. A Nip aqui. Olha aí. Nice. Nice. É, olha aí. Astralis 5x1 pra cima da fúria. Começo de jogo complicado pra equipe brasileira do lado de lá. Né? Por aqui a gente vai trabalhando com a Nip vencendo. Napa engatou... Como é que é? Engatou a Napa no cabo de rede. Que isso? Amarelo. Oi. É, às vezes eu posso cair, viu? Pode dar aquela dropada. Eu já tô pedindo pra... Pra Megera fazer a boa de ligar lá e ver o que tá acontecendo com a conexão. Ah, sem problema. Enquanto eu volto em 100%, Amarelo, vou comentando enquanto dá, né? Vou comentando aqui se eu posso. Claro, claro. Então vamos fazendo a transmissão. Há adversidades que acontecem, né? Ao vivo. É major. Então vambora, Amarelo. Aqui um 6x2 expressivo já pra equipe da Nip. Equipe é essa que coloco como uma das grandes favoritas a passagem pra fase do major em si. Acontece. Acontece. Imprevistos de fato. Acontece, hein, Napao. Fica tranquilo que a gente dá um jeito, a gente faz aqui o jogo sem problema nenhum. A partida tá rolando. A partida tá rolando sem problema. Do lado de lá, 5x1 pra Astralis, Napa, né? Passar pra você, não sei se você viu aí, mas Astralis vai batendo a fúria por 5x1 até o presente momento. 5x2. 5x2. Foi isso que eu disse. Né? 5x2. E foi um round forçado aqui, viu, pra equipe da Fúria. E olha, round que teve um que é outra do drop amarelo, meu amigo, que beleza, viu? E por aqui, Napa, 7x2 pra equipe da Nip. Nip, um começo de jogo muito bom da Nip, viu? E cai naquela que a gente falou, amarelo. Cai totalmente naquela que a gente falou. Olha o jogo do Hopes. Dá uma olhada ali, ó. Olha o jogo do Bimas. É a dependência. É aquela dependência em dois jogadores, né? Um outro que não é tão constante, mas que tem um bom jogo chamado Frozen. A Nip tá forte, ninguém quer falar isso? Não, a Nip é uma equipe forte. Então, pelo amor de Deus, a Nip é fortíssima. A Nip é uma equipe forte. Eu já tô colocando a Nip como equipe favorita aí pros playoffs. A Nip é uma equipe muito forte. É uma equipe muito poderosa. A gente entende, sim, que a equipe da Nip é uma equipe, uma das favoritas, né? Pra ir pros playoffs aí, pras decisões do campeonato. Só dando uma ajustada aqui, Napa. Na propaganda ali, né? Na vamos GG pra deixar certinho na tela. Ela tava me incomodando, aquele fato de tá um pouquinho pro lado. 4x3, né? 4x3 esticada. Tava um pouco pro lado. A gente vai ajustando. Se tiver alguma coisa aí, você puder ir me auxiliando. Caso você veja pelo retorno alguma coisa que esteja diferente, a gente ajusta aqui sem problema nenhum. E pra vocês aí do chat, se o volume não tiver legal, como é que tá o som do jogo pra vocês. Eu posso ajustar aqui o volume também um pouco mais. Mas, olha só, tá em 95%. Dá pra aumentar mais, caso seja necessário, tá? Então, sintam-se à vontade pra deixar a gente aqui. Pra passar esse feedback, pra que a gente possa trazer pra vocês da melhor maneira possível. A voz do Napa tá ok? A minha voz tá ok? Como é que tá tudo aí? Olha, pra mim aqui, no retorno, tava ótimo, viu, Amaral? Então, beleza. Tá bem bom. Vamos seguindo. Tá ótimo? Tá godinho? Então, é isso. A gente só quer trazer o melhor pra vocês. Então, vamos pro jogo. Vamos pro jogo, Napao? Vamos pro jogo? Aqui, a equipe da NIP vai atropelando. Atropelando. Não vai ter no debate. E é o que tem que fazer, Amaral? É o que tem que fazer. Se a equipe tem a possibilidade de engatar pontos aí, não tem que diminuir o ritmo. Não tem que diminuir a frequência. Tem que atacar e atacar muito forte. É o que tá fazendo. Aproveitar MD1 é duríssima. Se tiver qualquer erro, qualquer tropeço, pode dar bigode, Amaral. Tá ele aí, ó. Lindão. Bonito. Olha o sorriso dele. Deus faz. Quero ver ele dar um soco no monitor aí, ó. Quero ver, quero ver. Ah, vai custar caro. É, quero ver. Aí, ó. Olha lá o CD de TV, Napao. Qual que ele mandou? Olha aí. Esse jogo vale quanto? Que então, lá nós vamos GG. E aí eu pergunto a você. Apostou em quem? Você apostou em quem? Vamos lá. Vamos ver quanto é que vale, né? Vamos por partes, como diria Jack. É por aqui. Meu amigo, olha o device. O que é isso? Nossa, recebo. Devolve agora o Bimas pra cima dele. Cai nas mãos do Plopsky. Olha. Apostou na Ninja. Apostou na Nip, Napao. Olha aí. Então, tá começando o sorriso, né? Tá começando o sorriso. Olha aí. Pegou quanto a odd? Pegou quanto a odd? É, qual foi a odd? Ele pegou de odd, né? Qual foi a odd aí que você pegou? Dependendo da odd que você pegou aí, já dá pra farmar uma grana, viu, amarelo? Alguns falam, ah, mas, né? Não vai ser tanta grana, mas, olha, se colocou em tão de aposta, pode farmar uma grana. Vem forte, viu? Vem forte. Meia milha vem forte, viu? Fúria tá quanto? Quanto tá fúria? Seis a três pras tralhas. Tá ali aí já a informação do Andin. É, o Andin tá trabalhando aí como repórter de campo, né? Ali é como a chefe dos estagiários, já tá na boa, né, amarelo? Foi aposta tripla. No. Meu amigo, se conseguir aqui, tá fazendo a brava. Se conseguir o churrasco vem e, olha, tô me autoconvidando, viu? Não precisa nem chamar pro churrasco, chama eu pro churrasco, nem chama. Nossa, não precisa nem chamar, já. Já garante minha presença. É, já, né? Já garante minha presença. Meu amigo, vai farmar uma casa. Aqui o Bimas consegue uma eliminação. Traz de volta o Plops, que pega o segundo jogador. Avança pra cima dele, o terceiro cai nas mãos do Dexter. Passagem e efeito, o Device vai buscando a região aqui do 3D, Napa. Olha só, ganhou espaço, hein? Ganhou espaço por aqui, equipe. Dá mal, Napa. Três contra três, C4 no solo. Trabalha o Rampus agora por ali. Ué, chamou o pezinho. Vem, Device. Vem fazer o pezinho aqui. Tenta achar algum jogador. Ganha informação. Informação, achou. Opa, ele achou. Sabe que tem um na tripla. Vem agora pela banana mais um jogador. Era o Ress caindo nas mãos do Rops. Três contra dois. Cai também o Rampus. O Device vai guardar essa arma, porque por mais que tenha economia... É, não guardou porque foi pego ali pelo Rops também. Deu bigode esse round, amor. É, mas aí tem uma economia bem grande, Napa. Dá pra trabalhar tranquilamente. E seis a três lá, tá? Ah, não tem espaço aqui pro nariz do Napa. Beleza, então. Não, copo meio cheio, CDTV. Copo meio cheio. Quando você acende uma churrasqueira, você não precisa ali de uma tampa, alguma coisa pra banar de vez em quando, pra acender, pegar, ficar firme. Olha aí o Napa servindo de, né? Acendedor de churrasqueira. E aí? Olha. Não vai me chamar? Tá certo. Não vai vetar a minha entrada? Beleza. O jogo tá duro lá, é, não. Mas jogar contra a Astralis é difícil. Jogar contra a Astralis não é complicado, não é fácil, não. Mas tem jogo. A equipe da Fúria também é... É uma equipe muito forte. O Rampos aqui explode o primeiro jogador. Recua agora pra dentro do bombo. A equipe da Nip, vantagem de 9 a 3. Tem uma vantagem interessante. A gente tem seis rounds de vantagem, né? Agora um jogador a mais já nessa rodada. Avanço feito aqui. Meu amigo, o Device pegou ali uma pedrada na cabeça do Bimas. Deixa mais um jogador no solo. Cinco contra três na Piaqui. A possibilidade de décimo ponto por parte da equipe da Nip. Até mesmo porque na região da banana, dois jogadores avançados. O Rampos crava de Alpe, enquanto que deixa um dos jogadores ali esperando apenas esse avanço do adversário. Olha aí. Meu, o Rampos pegou no ar ali, Napa. Fez a primeira eliminação. Pega também o Dexter. E agora com 30 segundos o Rops tem a dificílima missão, diria eu. Impossível missão de trazer de volta, Napa. Finaliza o primeiro. Se espota. Tem um Device pela frente. Crava a mira. Tenta ali fazer a passagem do jogador pela região do Nip. Vai ganhando espaço. Cai nas mãos do Deus. Vai. 10 a 3. Agora eu vou fazer um teste aqui, tá? De conexão. Teste. Som. Vamos ver, né? Ah, achei que era de som. Por enquanto você não viu minha voz picotando, né? Não. Não. Tá, então vou fazer um teste de conexão. Talvez picote minha voz. Se picotar, você segue a transmissão daí. E se eu perceber que travou... Travou. Pra terminar. Olha que beleza. Assim que você falou, travou, ela travou. Você deu a deixa. Tudo bem. Mas eu vou fazer um teste aqui na conexão. Porque daí se tiver mais estável e passar nesse teste, eu volto com... No mid... No mid... No mid... No mid map, né? No half aí do mapa, eu posso voltar. Que time, hein? Fazendo os testes por aqui, tá bom? Que time do mapa, né? Ele falou, travou e foi a voz. Né? Olha só os disparos do Rampus aqui. O segundo foi bonito, hein? Olha a abertura. Toma. E o device finalizando. Dez a três. Agora, round mais econômico, né? Traz ali armamento, mas de qualquer forma... É, não forçou. Olha só. Arrisque, hein? Olha o The President aí chegando com a gente. Bom dia. Bom dia pra você, The President. Estamos bem. Estamos bem. E você, como é que tá, meu lindo? Aqui a passagem do Frozen tentando buscar espaço. Tudo ótimo? Que bom. Que bom. Assim que é bom, né? Final de semana tá chegando. Trouxe o sol a semana inteira. Aquela chuva, aquele tempo feio. Agora, olha só. Chegou o sabadão. Chegou o sabadão com sol. Então, olha que maravilha. Bom dia. Bom dia pro coelho também aí chegando com a gente aqui em Goiás. Tá sol também? É, tem um amigo meu que mora aí, hein? Tá nublado? Mas tem um amigo meu que mora aí. Um grande amigo. Um irmão, diria eu. Meu que se mudou aí pra Goiás e disse que é uma cidade maravilhosa. É um estado maravilhoso. Almoçar o que hoje? Nada. Por enquanto. Nem sei ainda. Mandar um abraço pro Napa. Ah, daqui a pouco ele tá aí. Ele tá testando a conexão dele pra poder voltar pra partida. Por aqui, o Bimas caiu ali. Foi eliminado. Device não conecta o disparo. Tenta ali explotar algum adversário. O Rampus pega a eliminação pra cima de mais um. O Device erra mais um tiro. Se reposiciona pela areia. Tem jogador ajudando ali. O Device, o Rez é quem faz mais uma eliminação. Cai agora o Rez nas mãos do Acor. O tempo é curto. Vai avançando. O Device pega o dele. Na sequência, derruba também o Acor. 11 a 3. É, amarelo. Conexão aqui é F, viu? F? Sem problema. Vamos que vamos, Napa. F. Vamos que vamos. Vamos por aí que não... Aqui acho que hoje é F. E vou falar um maior detalhe aqui. É. É. O maior detalhe que o Napa traz é um E. Itárias. É, não. Só foi o E, Napa. É Tárias. Esse foi o seu detalhe, tá? Tá. Então tá precisando de entrada com o T de Itárias, amarelo. É T... Olha aí. É... De novo, ó. Stent. É stent. É stent agora, Napa. Falou um stent aí numa língua estranha. Tá caindo bastante sua conexão, tá, Napa? Só pra te falar. Tô brincando com você um pouco, mas tá bem... Tá oscilando bastante. É, o Napa fluente em Esperanto. É, F. É... Acontece. É conexão. Às vezes acontece. Às vezes fica instável mesmo. Mas a gente torce pra que ainda volte... É... E você consiga restabelecer aí, Napa. Pra poder continuar com a gente, né? E a propósito, se você estiver me ouvindo, Napa, o... Recebeu um abraço presidencial aí, né? Do Barack Obama. The President. Mandou um abraço pra você. Vem aqui a tentativa de entrada pro Bombsite da A. Três jogadores vivos contra quatro da equipe da NIP. O... O que é isso? O Plop que faz as três eliminações. Doze a três pra equipe da NIP. Virada de primeira metade avassaladora da equipe da NIP. É, comentário escrito. Justo. Justo. A equipe da MAUSE precisa de entradas com utilitárias pra ser mais consistente. Amarelo God. Diz-se o Napa. Né? Eu tô aqui, ó... Transcrevendo. Fazendo aqui. Né? Tudo que tá acontecendo. Como é que é? Ah. É. Aí é, né? Aí é. Bom dia pro Thiago Patulo. Com a gente no chat também. Bom dia pra você, meu querido. Seja bem-vindo aqui ao chat da Guales TV. Por aqui agora a gente volta. Round. Pistol na tela. Doze a três. Pra equipe da NIP. Joga do lado TR. Agora joga atacando. Uma primeira metade muito consistente. Uma primeira metade muito forte. A possibilidade do décimo terceiro ponto. Caso consiga o pistol. E aí treze a três com round pistol vencido. Me arrisco a dizer que o jogo já vai sendo levado ao seu final. Né? A passagem feita aqui. Agora jogadores vão pra dentro do bombe. Muito utilitária. Se machuca bastante ali. O Plops que dá tiros pra cima do 3D. Não elimina ninguém. Mas também não é eliminado. Vem agora o Rops pegando uma eliminação. Avançam os jogadores da... Que isso? Lá pela base CT. A C4 não foi colocada no solo. Olha. O jogo ficou esquisito aqui pra equipe da NIP. Em três contra dois. Ganha espaço por ali. O device coleta aquela C4. Cai nas mãos do Frozen. Rops também pra cima do Plops que doze a quatro. E aí a gente pode fazer assim, né? Enquanto o Napa não consegue ajustar lá a sua conexão. Enquanto o Napa não consegue trazer a sua voz de volta aqui. A gente vai numa resenha um pouco mais leve. Até mesmo pra que não desgaste tanto, né? Porque aí eu teria que fazer a narração e os comentários. E aí complica bastante, né? Vou parar de falar um segundo. Daqui a pouco eu fico louco. Dou um soco no monitor que nem o device fez. E aí o que acontece? Aí é F, né? Olha aí. Falando no device, tem ele na tela. Pegando fogo nos pezinhos de anjo dele. Meu amigo, combo de HE agora da equipe da Mousesports. Foi qualquer coisa ali. Absurdo. Pra cima da equipe da NIP. Avança bastante ali pra região do carro. Que isso. Mais um tiro ali pra cima do rampo. São dois jogadores muito ralfados que tem equipe da NIP. Enquanto o device vai cravar ali. Vai marcar um pouco o avanço. Talvez um jogador que venha buscar espaço pela região das costas, né? E lá virou 10x5, olha aí. Qual é o mapa lá? Inferno também? É. 10x5 não é tão convencional assim. Mas tem jogo. Tem jogo. A Astralis começou do lado CT, né? Aliás, do lado TR, né? Não, CT. CT, 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 CT. Acabei de ver. Inferno é mó barato, né? É. O device pegou o primeiro ali. Na sequência caiu. Tiros pro meio da smoke faz a passada. Meu amigo. É como diria o poeta. Não compra mais Eagle, não. Deixa pra lá. Né? Aqui a Mousesports faz mais um ponto. Tentando aí voltar pra partida, né? Tentando trazer de volta... O jogo. Aqui pra Nip tá bem. O jogo tá tranquilo. Salve, salve pro Gank. Aí chegando com a gente. Adoro o inferno. É. 12x5 round econômico agora pra equipe da Nip. HE feita próxima caverna. Passa ali no pulante. O LNZ se machuca bastante nos disparos do oponente. Tenta aqui o trabalho. A equipe da Nip talvez aí, né? De repente encontrar espaço pra colocar a C4 no solo. Quem sabe? Vem agora a movimentação. Vai trabalhando pouco a pouco. Vai ganhando espaço. Garantindo eliminações. Aqui o LNZ tá sozinho. Os jogadores vão trocando tiros ali. Ele encontra mais um jogador que tá ali abaixo dele na carroça. Cai nas mãos do Dexter. Olha. 12x6. Round armado agora pra equipe da Nip. Agora sim a equipe da Nip vai ter a possibilidade de trazer um round armado. E aí talvez... Consiga o seu ponto. Até mesmo porque do outro lado tem uma scout no MP9, né? Não tem um poderio bélico tão grande assim. Olha, Molotov... A equipe da Mouse precisa avançar com o SMP9. Precisa dar um jeito aqui o Dexter de buscar espaço pela região da banana. Ele tem esse armamento por ali. Ele precisa de ganho de informação, de ganho de espaço. Ele precisa se aproximar dos oponentes. Ou então o Frozen acerta pela Smoke também funciona. Olha aí. Avançou. Agora cai. Nós vamos do device na sequência. Até hoje tem pesadelos com aquele tiebreak. Eu também. Né? Eu também. Depois daquele dia decidi nunca mais jogar Inferno na vida. Cair mapa da Inferno no Lobo é o Quito. Não penso nem duas vezes. Olha aí. O Kress sofre muito tiro por ali. A Fúria é gigante no CT da Inferno. A Fúria joga muito bem o mapa da Inferno. O problema é que a Astralis também é boa, né? A Fúria jogou um lado TR com cinco pontos. Poderia ter feito mais, mas jogar com a Astralis é complicado. Jogar com a Astralis é dureza. É dureza. Enquanto a gente vai vendo aqui uma equipe da Nip passando para dentro do ombro. Olha só. Deixou mais uma oqueline na passagem. Dá os tiros. O Frozen não conecta. Tem uma scout. O Frozen agora sim elimina o res. São dois jogadores vivos apenas. O LNZ está muito machucado. Tem uma situação delicada aqui de after plant. O device pega o primeiro. Tira um pouco dessa vantagem. Três contra um. Não tem ideia de onde o device se encontra. A equipe da Mouse. Smoke ali para a região da banana. Fecha a visão do device. Ele se posiciona para defender o bombe. Os tiros rolando. Ele finaliza o primeiro. Tem mais um clicado na C4. Ele vai recarregando a sua arma. O tempo é curto. Ele pega ainda. Não. Não pegou o segundo. 12x7. Olha. Por um instante. Eu achei que ele ia eliminar o jogador que estava defusando ali e ganhar o round ainda. Viu? Como é que está lá? 11x7? É. Quatro rounds só de vantagem. Não é tanta coisa não. Dá para buscar isso aí. Que isso? Dá para buscar. Por aqui está 12x7. Trabalha a equipe da Mouse. Ainda buscando os seus pontos. Ainda tentando trazer de volta o jogo. Ponto a ponto vai se aproximando. Molotov feito. Avanço do Ropes por aqui. Não encontra ninguém. É. CD. Tem que ir, né? Torcida tem que vir forte aí para a vitória da equipe da Nip. Tinha uma vantagem muito grande. E agora vai se complicando aí. De repente para fazer. Olha aí. Abertura feita. Erra os disparos. Zubi, mas pega o primeiro. Cai na sequência. Ganha espaço a equipe da Nip. O Ropes coloca o dele no chão. LNZ desconta. Dexter traz de volta. Se aproxima do bomb site. Trabalha as flashbangs ali. Faz a abertura. Pega o device. Olha 12x8 isso aqui, viu? É 12x8 isso aqui. Sem sombra de dúvidas. Imagina que a gente se cor. O que é isso? Nunca aqui. A gente trabalha sempre tentando melhor, né? Pensando no melhor para vocês. Aí se alguém zicou, esse alguém foi a própria Nip. Como assim? 12x9. 12x9. Não, aqui não tem zica não. Aqui não tem zica nem napa zica, aparentemente. O problema é que a equipe da Nip não está conseguindo achar espaço para fazer entrada no bomb, né? O problema é que a equipe da Nip está sofrendo nessas entradas. Não está conseguindo pegar os pixels. Está tendo muita trade kill por parte da equipe da Mouse. E está trabalhando bem essas trade kills. Os jogadores não jogam sozinhos. Os jogadores esperam o avanço da Nip. E trabalham em dupla. Sempre em dupla. Essa é toda a questão do que vai acontecendo por aqui. Olha só. 12x8. Provavelmente um 12x9 por se tratar de um round muito, mas muito mais econômico, né? Então, é uma situação já mais delicada da equipe da Nip. Olha. 5x5. A equipe da Nip vai para o bombsite da B. Tem ali o Rampus. Olha só o Rampus avançando pela região do Nip. Busca espaço. Tira informação. Bastante informação. Molotov para a região da banana. O Dexter faz o avanço. Pega o primeiro. Cai nas mãos do Plopsky. E agora é a questão de corte e rotação. Dois jogadores vão avançar ali para o bombsite pelo meio. O Frozen segura o primeiro. O segundo pega também o terceiro. E o round vai para a conta da Maus. E aqui é sem debate para o jogador Rampus. 12x9. Olha. Esse jogo aqui vai complicando, hein? Que isso, Rampus? Tem 20 segundos. Ele foi eliminado agora sim pelo Frozen. 12x9. E um salve aí para o Copacsec. Salve para você, meu querido. Que pedrada, né? É. Tijolada ali do Rampus para cima do jogador da equipe da Maus. E olha o Acor. Tentou achar o disparo. Não encontra para cima do jogador que estava ali na caverna. A Crava Mira agora, meu amigo, o Rampus agora destrói o crânio do oponente. Trabalha na vantagem numérica a equipe da NiP. Que fazia tempo que não acontecia essa vantagem numérica para eles, né? Sendo bem honesto aqui. Fazia muito tempo que não conseguia essa vantagem numérica. A equipe da NiP agora trabalha bem melhor já nesse round. Consegue a primeira eliminação. É, às vezes o bot pode ser agressivo. Quem é o narrador? Sou eu, Amarelo Gode. Eu que estou fazendo a transmissão aqui dos jogos do Major, enquanto que o Gal em paralelo faz as transmissões também lá no canal dele, né? A gente faz os jogos que são em paralelo aqui com o Gal. E aí está aí as redes sociais. Caso você queira seguir-nos, né? Tanto eu quanto o Napa. O Napa que está com problemas na internet. Está tentando ajustar lá para poder voltar. Device 21 kills. Device 21 kills, justamente. E olha o Frozen aqui buscando espaço. Tenta tirar informação do que está acontecendo. A equipe da NiP vai alcançando o décimo terceiro ponto. Flashbang do Frozen. Não vai ter debate esse round. Onde vai guardar as armas que tem a equipe da Maus. 13 a 9. Quanto que está por lá? Salve, Buzz. Salve. Vou mandar um salve para você, então. Um grande abraço aí para você e também para toda a Rio Grande do Sul. Né? Fúria ganhou um eco. 12 a 8. É. Tem jogo aqui. Tá. Lá está 12 a 8. O Device é um monstro. O Device é muito bom. O que é isso? Sempre foi bom, né? E ele vai se encontrando aqui na equipe da NiP, né? Ele vai trabalhando bem. Vai começando a encaixar o jogo. A equipe da NiP crescendo bastante. Numa hora boa de crescer, né? Veio evoluindo bem aqui antes do Major. E chega bem para o Major da equipe da NiP. 13 a 9. Tem um round armado pela frente ainda. Maus Sports vai ganhando espaço para o Device. Crava a mira. Molotov feita para cima dele ali pela região do cimento. Agora vai tentar tirar a cara. O jogador da equipe da... Meu amigo. Olha a bala que ele tomou. Que tijolada que tomo o Device por aqui. Avanço do res pelo campanário. Tem o LNZ. O Plopsky buscando espaço. Ah, não acho, viu? Não acho, não. Não acho que lá esteja com problemas a fúria, não. Tudo bem que... Vai, vamos lá. Que perca o primeiro jogo. Mas é uma equipe que... Está no seu primeiro dia. Está no seu primeiro jogo. Né? A Astralis vem de 5 jogos. Incluindo 2. Acho que só foram 3 MD3 Astralis, né? Então já vem bem mais aquecida. Já vem bem mais consistente. Calma, calma aqui. Está só no começo a trajetória ainda. Trabalho aqui de entrada para o Boom 7 da B. Vai buscando espaço. Sim, tem potencial demais para passar. Eu acho que não é nem a palavra NIP, tá? Aqui 3x10. Olha aí. O LNZ sozinho. Vai ganhando espaço. Cai agora nas mãos do Frozen. Eu acho que não é palavra NIP. Eu acho que alguém escreveu NIP com alguma coisa aí. O bot agora está... Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo ajustar isso aí. Vou tentar aqui. Aliás, não sei. Se a Lia estiver por aí, ela puder tirar a palavra NIP das bloqueadas. Se ela conseguir. Eu não sei se ela consegue. Eu não vou conseguir fazer isso aqui agora. Por aqui. 13x10. O jogo complicou, viu? O jogo complicou. E complicou bastante para a equipe da NIP. Tinha uma vantagem. Virou, eu acho que num 11x4. E agora 13x10. Pontou duas vezes só do lado TR. Isso que é complicado. A Liquid joga hoje? Joga. A Liquid joga hoje. Só que para poder fazer o chaveamento de qual vai ser o jogo da Liquid. Precisa que todos eles terminem. 12x3? É, 12x3. Obrigado pela correção. Tem mais... Acho que quatro jogos ainda. Deixa eu olhar aqui. Deixa eu falar para vocês certinho. Tem mais um, dois, três, quatro jogos no dia de hoje. Hoje a gente fecha a primeira rodada com equipe chegando no 2x0. Equipe chegando no 0x2. E aí amanhã as equipes que ficarem 1x1 jogam ainda MD1. E as equipes que ficarem 2x0 e 0x2 jogam MD3 já no dia de amanhã. Também não gostei dessa camisa da NIP não, viu? Falar a verdade, eu não gostei não. Achei... A cor não casou ali, não ficou legal. Inimigos da moda aparentemente, né? Erra, Toxo. Ia ser bom, hein? Já pensou? A ninjas em pijamas com uniforme no estilo pijama. Aquela camisa manga longa, né? De botão ali ia ser bacana. Por aqui, 13x10. Não, no device ela fica bonita. Mas aí o modelo ajuda. E 5x3 agora. O Rops aqui cravado no balcone. Vai ganhando espaço. Cai ali. O primeiro, o segundo também eliminado. O device tenta eliminação. Cai também, 13x11. Como é que é? Essa camisa Steve, você deve... É... A IF, né? A IF total. Os ninjas em pijamas estão fazendo jus ao nome. Estão dormindo, né? Aparentemente. É... Salve, salve pro... Uroca... Uroco... Uroco. Vou falar só isso porque é muito complicado de falar, né? E um salve também pro Socho. Chegando com a gente no chat aí. Salve, salve. Um ótimo sábado pra você também, meu querido. O meu tá safe. O meu tá safe. Né? Não coloquei ele pra jogo. Não apostei. Eita! E voou ali agora. O Bimas coloca 3 jogadores no solo. Segura o spray da melhor maneira possível. C4, agora vai pro chão. 2 contra 2. E um round delicado aqui porque a Nip também não pode perder. Do lado da equipe da Mouse, compensa ir pro jogo porque tem uma economia vasta. Tem muita grana. Né? Quais as chances do Device levantar o quarto conecto seguido? Tem chance. É difícil. É difícil. Mas tem chance. LNZ aqui pegando a eliminação pra cima do Dexter. Vai na passagem o Frozen com tudo ali pela Flash Bang. Belíssima passagem. Olha. Parabéns, Frozen, pela passagem 14 a 11. Jogou o fino, né? O Frozen. Cadê o cara que apostou 500? Não sei. Tá por aí ainda? Era o CD, né? O CDD. Isso. Ele tá por aí ainda. Deve tá roendo as unhas. Ali o drone chegando com a informação sobre ele. O monstro Device. 22 eliminações. 9 Flash Bangs. Duas HEs causando dano. Molotov. Molotov. Olha. O brabo. Deus vai-se. Cravando dialpia ali pela região do meio. Vai buscando espaço. Tem ali o Acor do outro lado. De frente pra ele. Gosto de drone, né? Informação vindo aí via drone. Essa produção do Major tá espetacular. Espetacular. Meu amigo. Olha. Salve, Brunão. Ótimo sábado pra você também. Ótimo sábado. Aqui tá maravilhoso. Dia amanheceu ensolarado. Sábado de Major. Aqui 14x11. A gente torcendo pra que a partida acabe logo. E possa ir lá pro jogo da Fúria. Meu amigo. Não pedi nada. Aquela primeira metade da NIP pra mim foi espetacular. Precisava só confirmar, né? Pra gente poder ir pro jogo da Fúria. Tô no live do Gal. E aqui mais um. Ah, é. Olha, agradeço bastante, tá? Agradeço muito a todos vocês que estão aqui conosco. A gente sabe que tá tendo jogo de brasileiro lá. A gente sabe que, né? É a vontade nossa também tá assistindo o jogo de lá. Estamos trazendo, claro, todas as partidas. Fazendo uma cobertura completa de tudo que tá acontecendo no Major. Pra vocês. Até mesmo porque, né? Tem redondos em jogo. Então a gente tem que trazer tudo sim pra galera. Pra vocês. Pra tribo. Deixa eu dar uma olhada como é que tá lá. 147 mil gentes na live do Gal. Olha isso. Meu amigo. É gente, hein? E aqui 14 a 12. De novo, a equipe da NIP não consegue encaixar entradas consistentes no bombsite. A equipe da NIP sofre pra tentar trazer as entradas no bombe. Não tá conseguindo trabalhar da maneira correta. Tá sofrendo bastante. 150. 150 passou? É a IF, né? Olha. Tá de parabéns a torcida, viu? Tá de parabéns a galera que tá acompanhando o Major aí. Que realmente vem sendo algo espetacular. O que vocês estão fazendo, viu? Se eu tô ruim da garganta... Eu fiquei com a garganta um pouco abalada depois da primeira fase, da fase dos challengers. Realmente eu fiquei com a garganta um pouco abalada nos jogos dos brasileiros. Sabe como é que é, né? Eu não fiz a mínima questão de segurar ali a garganta, de segurar a voz nos jogos dos brasileiros. Ah, não tava nem aí. Gritava mesmo, comemorava, soco na cadeira. Jogo de brasileiro não tem como, né? Aqui o device cravou a mira lá pela base CT. Pegou o primeiro, caiu na sequência nas mãos do Rops. Tem flashbang pra trabalhar. O Plopsky ali tá na região da piscina. Ganha espaço por aqui o Dexter. Bate mais muco nas costas dele. Ele vai avançando. Cai nas mãos do Ress. O Acro desconta. Fica o jogador preso ali pela região da piscina. Ainda pegando o primeiro. O Plopsky crava a mira pra cima do segundo. Quinze pra equipe da Nip. Doze pra equipe da Maus. Não, pior que não, Ratóxico. Pior que não. Tava na aguinha sem gelo aqui mesmo. Mas mesmo assim não segurou não. Comendo maçã pra poder ajudar as cordas focais. Mas não deu não. Napão não. O Napa teve um problema com a conexão da internet. Ainda estou com problema. Ah, ele aí, ó. Falou. Vazou a voz do... Ainda com muitos problemas de conexão. Mas a gente segue, Amaral. É, vai falando. Se travar de novo, você tenta ajustar. Não tem problema, Napa. Porque quinze a doze. Molotov. O Dexter pegou o primeiro. Saiu ali na movimentação. Vem flashbang. Devolve pra cima. É, o Napa voltou. Tentou, né? Tentando voltar aqui pouco a pouco. Tentando ajustar a internet. Acontece, né? O problema na internet é normal. Não é um absurdo. De qualquer forma, Amarelo. Mais tarde, terei a visita do técnico, né? Vamos ali para os universitários. E aí, F. Aí, F. Porque aí ele vai vir e vai falar. Ah, é só uma virose. É normal aí que eles... Não façam nada. Você faz... Você liga lá e fala. Poxa, a internet está caindo. Ah, mas o que aconteceu então? Eu fui ligar meu modem e explodiu. Aí a pessoa fala. Reinicia. Ele tira da tomada. Fala, cara, mas explodiu. Não, mas tira da tomada que funciona. Eles só sabem essa. É que nem a virose no médico. Aí você vai no médico. Meu, minha perna caiu. É uma virose. Fica tranquilo. Às vezes, viu, Buzz? Às vezes. Aqui, a entrada no bombe. Quatro contra três. O resto está muito machucado. Tem aqui a possibilidade de colocar a vitória à equipe da NIP. Precisa ir para o retake de qualquer jeito. A equipe da Maus não pode abrir mão do round. O Acura ali está dominando o espaço da base CT. Tem uma smoke para trabalhar pela região da banana, né? Vai ali fechar o espaço da equipe da NIP. Essa é quatro colocada no solo. Quatro contra três. Vem flashbang. Trabalha o avanço. Mais uma flashbang. Ganha espaço por ali. Tira os na smoke. O Rampos pega o primeiro. Cai também o Bimas. O Rampos desconta. Derruba o segundo. O Device foi eliminado. Vai para o clique da C4. Clique e cai nas mãos do Ress. 16 a 12, Napa. Vitória da equipe da NIP. 1 a 0 no Major, né? Então, senhoras e senhores, eu vou fazer uma breve troca de tela. Porque sim, nós vamos lá para outro jogo. Ah, mas não tenha dúvida.